Amizade O que dizer ao coração Que se sente abandonado Derretido por amor Sem rumo estou perdida Não posso mais disfarçar O que eu sinto amigo meu Hoje sinto que eu preciso te contar Desde que te vi Tudo é diferente para mim Porque seu coração Vive dentro de mim Desde que te vi Soube que era feito para mim Minha vida mudou Quero sempre estar com você Desde que te vi Eu não quero mais segredos E não posso mais fingir Sem o seu amor me vejo Presa nessa solidão Feche tudo pra não te amar Mas me perdi nessa paixão Já tentei te esquecer Mas é teu meu coração Sem rumo estou perdida Não posso mais disfarçar O que eu sinto amigo meu Hoje sinto que eu preciso Hoje sinto que eu preciso Te contar Desde que te vi Tudo é diferente para mim Porque seu coração Vive dentro de mim Desde que te vi Soube que era feito para mim Soube que era feito para mim Minha vida mudou Quero sempre estar com você Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Tudo é diferente para mim Porque seu coração Vive dentro de mim Desde que te vi Soube que era feito para mim Soube que era feito para mim Minha vida mudou Quero sempre estar com você Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Certei Minha vida mudou Então xincano Você vai se